Coração, com som de espera Resolveu se entregar e amar outra vez Percebeu que não era o fim Que eu vou dar sempre que a vida é assim É, o amor é algo que sim As igrejas igrejas em meio a falar Tudo dá quando você me abraçar É, o amor é algo que sim Foi o coração, quando me esperou Todo o mundo, o mundo, o céu se tornou É, o amor é algo que sim É, o amor é algo que sim Deixa as igrejas igrejas em meio a falar Tudo dá quando você me abraçar É, o amor é algo que sim O meu coração, quando o Pedro esperou Todo o mundo, o presente do céu se tornou É, o amor é algo que sim É, o amor é algo que sim É, o amor é algo que sim